Quem não tem luz própria tem minha própria escuridão Esse universo é uma mente, eu tenho um mundo em minhas mãos Eu não tô atual, tô pela corota, minha vida boa e não me atrapalha Esse cara tá na manga, esse zangue é que eu tô Toda brita, sangue, sangue Aí Hoje tá mó frio, seu menino imaduro Se congela, tenta ganhar no futuro Sabe por que, meu truta, cê tá por fama O seu nível aqui é infantil, então é futurama Seu futuro ninguém ama, assim que faz Agora, meu mano, vou mostrar um verso sagaz Aê, com você eu já me deparo A blusa é da Element, mas cê perdeu Elementar, meu caro É só isso que cê encontra Rima na hora, meu mano, você não aflanta Aê, maluco, eu já tô ciente Incorpara o Papai Noel e cê toma uma surra no presente Assim que faz, eu te arregaço Hoje eu embrulho seus pedaços Aé, mano Aê, tio E aê, mata ele E aí, mata ele Aê, aê Dei com nós, dei com nós, dei com nós Dei com nós Aê, aê Mano, Chiu E aí, ó, ó, elementar meu caro amigo, elementar que agora aqui nessa batalha você vai correr perigo É um papai noel suficiente, é que no papai noel e no meu tal você quer um saco de presente Então, na geral, não foi pederastia meu amigo, veja se não entende não Eu falo pra você aqui com a plateia, não é pederastia minha de quem absorve a ideia Você tá ligado? Porque eu vou fazendo agora pra você nesse versado As frutas que você fala não tem experiência, o que você faz é treinamento, o que eu digo é vivência Vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do country Barulho pras rimas do refém 1x0 o refém, certo? Mas aí, rapaziada, olha o tanto de gente que tem aqui, mano Eu não tô sentindo a energia e o grito de vocês pra votar, mano Certo, mano? Mas aí, vamos ajudar aí, certo? O refém recomeça Mano, mano, então você tá ligado mesmo que eu não desespero É futurama, então agora não é robô, mas cê só sente os ferro Porque, tá ligado? Eu vou no improvisado Enquanto eu rimo com você, você não sai do zero Então, cê tá ligado que cê é o hip hop Enquanto você quer fazer, cê só pensa em ser pop Porque cê não é top, você quer hip hop Pra mim, sua postura tá zoada igualzinha daquela ciclope Então, pra você hoje não cola Cê tá ligado que pesado mesmo no verso cê não desenrola Então, não adianta mesmo aliado na questão Cê tá com o zap no boné, mas o zap tá comigo, ladrão O zap tá com você, cê tá sem sorte Se você tá com o zap, eu faço você ter contato com a morte É zap zap, cê me compreende E, mano, na hora, meu mano, você aprende Cê quis perder a tia no enredo? Ainda faz a cara que curtia mulher de brinquedo Aí, mano, cê vai tomar uma surra Porque sua mentalidade é de uma pessoa que é burra Aí, meu mano, esse espírito é opaco, ele fala Eu falo minha vivência, um segundo atrás falou Homem de saco Aí, menino, não sente-se isso E, mano, na hora, cê não assume o compromisso Aí, esse é o final, todo mundo tá vendo Papai Noel é treino, pra ganhar é treino Terceiro! 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 Aí, vamos lá, é final, vamos fazer a votação certinho Barulho pras rimas do refém Barulho pras rimas do cante E quem quer terceiro grita A SANGRE! A sãngue! Aí, rapaziada, agora não tem dor, irmão Vamos ver sangue nessa porra, tiozão Bate em mão! Bate em mão! Vou, 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 vou Aê, aê meu parceiro Aê namorado, eu falo pra você nem tiro sarro É da Band Futurama e você faz pra zoar do que Gilberto Barros Pra você não é celebre, porque sua fiatinha é chata igual a do Joel Kleber Aí sorri, mas não reonça Não é Gilberto, você ribam e se borrou nas calças Aí maluco, sua casa cai Meu papai, o papai meu é o que me dá o futuro sem estar no presente Na moral, vou falar na parada Até que nem que eu ensino umas piadas mais engraçadas Aê, a sua já não dá Você tá ligado que de treino você tem muito pra treinar Aê, você não me superou É João Kleber com seus freestyles Parou, parou Você tá ligado que tá muito irritado nessa tri... Aê, aê, você tá ligado que ataca sua epiderme Escutar sua rima é mais chata do que as propagandas da venda top term Aê, 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 aê Eu faloiah O, vou o, vou o Aê, aê, aê Aê, olha queste para os din�oh Aê, ó, quem entendeu, entendeu Aê, na moral Aê Aê, aê Tá ligado? Porque até nisso você sabe que as suas ideias estão copiadas Aê maluco, esse é o seu fim Papai Noel, pede pra ele pra você ganhar de mim É você que é o moço É você que chega e senta no colo do moço Só que não é isso na questão, você não seja realista Pra falar de conta pro Papai Noel, puxa lá quantas tá na lista Quantas que tá ganhando pra você o ataque Você tem que pedir e colocar sua rima e meia pra ganhar de mim sem ataque Aê, demorou meu amiguinho É pra falar de Papai, então cê apanha bom velhinho Aê, não mano que cê não decola Eu te respeito, mas tomou uma surra aqui pra 9 de aula Aê, eu sou o velhinho, eu falo na questão É porque as histórias, papo que eu passo pra você sempre é divisão Então, cê tá ligado na parada Porque você ainda é muito emocionado, tem que levar muita orelhada Demorou, cê sai do tom Falar de divisão, eu divido MC ruim do MC que é bom Essa é a parada, essa é a situação Falar de divisão, mas você nunca resolve a questão Caralho, mano, tá difícil te ver agora Bate palma, campada, gente Jovens Essas coisas acontecem, mano, vem na final, certo? Mas a postura deles te valeu, mano, que que foi isso, mano? Parabéns Tem, tem, tem Da hora, aê, é o seguinte, família Eu tinha que ter usado o disco a sua vez Não, eu tenho certeza que eu quero falar isso Ei, mano Segue, segue, segue Aê, família, é sério Aê, família, a brisa tem só aqui, porra Caralho Deu pra ouvir as rimas da capela que fez? Ué, pode que deu Então demorou, mano, então Tem que fazer a votação certinho Por mim continuava as duas semanas Barulho pras rimas do Reféu! Barulho pras rimas do Cante Ué, o que é o campeão? Não, eu acho que teria que botar de novo De novo Vamos mostrar esses dois aqui, mano Que o campeão é muito bonito Acabo de anunciar que agora A partir dessa vitória sua O Cante é o maior campeão da Batalha da Aldeia Com quatro vitórias Aê, vocês estão na Libertadores, hein? É pra você ver, ó 23 edições, o maior campeão Só ganhou quatro, o que é isso, cara? Ah, é pra quem não tá sabendo